Hoje de madrugada, uma ambulância capotou e três mulheres ficaram feridas. O caso foi na LMG 404, entre Salinas e Tayobeiras, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista teria tentado desviar de um animal que atravessou a pista. O veículo pertence à Prefeitura de Tayobeiras e seguia para Montes Claros, onde as vítimas fazem tratamento oncológico. Elas tiveram os ferimentos leves e foram levadas pelo SAMU Hospital de Tayobeiras. O motorista na ambulância não ficou ferido. Aquele negócio, nessa área aí, para o exército ser seco, sempre tem muito animal também. E essa rodovia, canso de falar, próxima a Salinas, próxima a Tayobeiras, próxima a Montes Claros, não tem acostamento, infelizmente.